A menina do subúrbio Espera encontrar o seu príncipe encantado E entregar seu coração E faria qualquer coisa pela sua ilusão E faria qualquer coisa pela sua ilusão Quando alguém se oferece para em casa levar Ela diz que tem seu carro para não se preocupar Pois não quer que ninguém saiba que ela mora muito além Finge que não quer carona e vai pegar o trem Finge que não quer carona e vai pegar o trem Leia as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera o convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Leia as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera o convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Ouve música estrangeira Sentada na janela Não entende uma palavra Mas pensa que é pra ela Finge que é importante Para as meninas lá da rua E não vê que no subúrbio A vida continua E não vê que no subúrbio A vida continua Leia as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera o convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Leia as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Sonha com seu nome nos jornais Espera o convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Eu não consigo esquecer Aquela menina Que modificou para sempre A minha vida Ela chegou na cidade Um dia Num parque muito bonito Trazendo alegria Todas as noites Ao parque Eu ia E lá chegando Ela sempre Me sorria Falei do amor Que por ela Sentia E de um desejo Imenso Que em meu peito havia De carregar em meus braços E abraçá-la De afagar seus cabelos E beijá-la Ela julgou Que em meu caso Pensaria E dentro de uma semana A resposta Daria Uma semana Mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansioso Aguardava E foi tão grande A surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Voa, pombinha Voa Vê se descobre Onde ela está Diga Que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Voa, pombinha Voa Vê se descobre Onde ela está Diga Que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Ela jurou Que em meu caso Pensaria E dentro de uma semana A resposta Daria Uma semana Mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansioso Aguardava E foi tão grande A surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Voa, pombinha Voa Vê se descobre Onde ela está Diga Diga Que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Voa, pombinha, voa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Voa, pombinha, voa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Deu que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Com uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste, olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho seu ninho, não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse a Deus e se for nem o seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho seu ninho, não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse a Deus e se foi nem o seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer 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 Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora, que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Valeu do circo, meu irmão Música Música Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora, que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar E vou me perdendo Buscando em outros braços E seus abraços Perdido no vazio de outros passos Música Perdido no vazio de outros passos Eu vou me abandonar E agora, que faço eu da vida sem você E agora, que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, te querendo Eu vou tentando encontrar e me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido o vazio de outro espaço No abismo que você se retirou, me atirou Me deixou aqui sozinho E nesse desespero que me fez Já cheguei a tal ponto De me trocar de graças vezes por você Só pra ver se te encontro